Música Alô você, muito bom dia, falamos ao vivo com imagens do estádio Lancha Filho Onde daqui a pouco teremos mais um grande jogo de futebol Mais um jogo em casa da Francana no Campeonato Paulista E dessa vez, diante do Rio Branco de Americana Rio Branco que tem 10 pontos na tábua de classificação A Francana 11, a Francana que vem de um empate Em um jogo que estava ganho lá na cidade de Itacoaritinga Mostam fumar, daqui a pouco nesse 25 de fevereiro A bola rola às 10h30 da manhã E a Francana faz mais um jogo em casa E quarta joga em casa de novo contra o Osasco Faz esse jogo É, pega uma sequência boa, né A Francana vem de grandes resultados aí Contra São Carnice, venceu aqui Foi lá na cidade de Itacoaritinga e também estava vencendo Acabou sem medo do empate Então vem de ótimos resultados da Francana E segundo o Vantuiu, o Rio Branco é uma das melhores equipes Que ele viu atuando nessa série A4 Então a gente espera também que seja um grande jogo aqui hoje Muito bem, daqui a pouquinho o Osasco volta para falar dos resultados Tem time jogando e o Vossen está segurando o 15 de Jaú Em casa, zero a zero Já, já Quero dar uma passeada lá na Pimp Sorvetes do meu amigo Baltazar Vamos lá dar uma viajadinha na Pimp Sorvetes para você curtir Hoje está esse sol gostoso, vai almoçar A sua sobremesa está na Pimp Sorvetes Olha aí Legal para você que está junto com a gente aqui na TV Franca Nesse momento, nesse jogão agora de futebol Está na hora da gente conhecer um pouquinho da Pimp Sorvetes Naturais É isso mesmo Vem com a gente aqui Tem esses sabores aqui Que são considerados os sabores que não tem leite Esses sabores são zero lactosa para você Olha só Tem o branco, a amora Muita coisa gostosa para você curtir E você vem e tem aqui a pista de casquinhas para você Para você dar uma olhadinha Bota aqui, filma para a gente aqui Tem os potes, você pode escolher o formato que você quiser Do seu sorvete aqui na Pimp Sorvetes Naturais E tem esses sabores Que são sabores que vão leite, claro Sabores como chocolate, ameixa, pistache E muitos outros para você Aqui na Pimp Sorvetes Olha só a pista que ele está mostrando para você E vale a pena você vir para cá Fica em frente ao terminal de ônibus de Franca E você, é claro, nesse verãozão Vai tomar aquele sorvete gostoso Vai fazer, claro, aquele happy hour bacana de sorvete com a tua família Então você vem para cá Vem para Pimp Sorvetes Naturais Fica em frente ao terminal E é claro, você vai ser muito bem atendido Com os melhores e mais deliciosos sabores de sorvetes Aqui para você Pimp Sorvetes Naturais Muito bem, estamos de volta com imagens do estádio Lancha Filho Eu acho que o Vossen vai segurando o 15 e já um Empatando em 0 a 0 Nesse momento E nós temos os demais jogos acontecendo no dia de hoje Ainda Próxima rodada, aliás O Vossen que vai segurando aqui Nesse 0 a 0 A equipe do 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 15 e já um O 15 vai ir na 16 Vai ficar em segundo lugar aí Você vai vendo imagens aí Do torcedor no estádio Lancha Filho Mas o 15 vai ficando com 16 Junto ali com o São Carence Que ganhou ontem É, são as lideranças aí Que estão realmente, né Desde o início da competição Vindo com vitórias, né Nossas duas equipes aí Permanecem na liderança Então acho que vai ser uma tônica Nesse campeonato Que o Jaú sempre montando equipes fortes Sempre brigando ali pelo acesso E não vai ser mais uma vez diferente esse ano Então a gente tem realmente A Francana tem que fazer o dever de casa Somar as três pontos Para quem sabe alcançar A equipe do Jaú lá na frente E brigar por uma das primeiras colocações Bom, além de Francana e Rio Branco Nós temos ainda no dia de hoje Às 11 horas da manhã Nacional União Barbares Tem o jogo ainda Às 3 da tarde Da Joséense com o SCA Brasil Aí os dois lá no Os dois na última parte da tabela Na última parte Quer dizer, aí brigar ali Para ver quem é que vai respirar Pelaponense venceu ontem O Jabaquara 4x1 São Carence venceu 1x0 O Osasco Que é o próximo adversário da Francana E o Barretes 0x0 para a América E aí 3x2 O Taquaritinga fora de casa No independente É, talvez essa vitória Da Taquaritinga fora de casa Seja a maior surpresa Porque independente É uma equipe forte também Jogando lá em Nemiro Então O Taquaritinga somou Três pontos importantíssimos Fora de casa E subiu na tabela Muito bem Nós vamos ao nosso primeiro break Nosso pit stop E a gente volta já já Daqui a pouquinho Para trazer as emoções Desse grande jogo de futebol Para você Francana e Rio Branco Nesse 25 de fevereiro A gente volta já Futebol é aqui Na tela da TV Que mostra você Sabia que existe uma alternativa Para cuidar da sua vida financeira De um jeito diferente? Mais do que apenas um chat robótico Ou um gerente inacessível No Cicred Você tem um gerente Que também é parceiro E recebe um atendimento próximo Resolutivo Humano E digital A maioria das contas Oferecem soluções financeiras padronizadas A melhor alternativa É ter ainda mais No Cicred Você tem uma conta completa Taxas mais justas E soluções financeiras ideais Para as suas necessidades Se você usa as soluções financeiras Sem nenhum tipo de retorno Saiba que aqui Você participa Da distribuição dos resultados E das decisões Da sua cooperativa Afinal Você é sócio É dono dela O resultado não é bom Quando é para poucos Aqui no Cicred O resultado fica na economia local Ajudando a desenvolver você E toda a sua região Existe o individualismo E existe a cooperação E ter uma conta Onde o dinheiro rende um mundo melhor Será sempre a melhor alternativa Abra sua conta no Cicred Onde o dinheiro rende um mundo melhor Onde o dinheiro rende um mundo melhor Ajudando o dinheiro rende um mundo melhor Ajudando o dinheiro rende um mundo melhor Legenda Adriana Zanotto 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 Era o João Pedro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto